3, 2, 1, e pum, as propagandas sumiram! Hey Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Rei Piponé e você está no T-Rei Tutorial. Galera, sabe essas propagandas aqui que ficam nesses sites, principalmente nesses que você precisa responder o quiz pra ganhar dinheiro que te incomoda e tal? Ah, falando nisso de quiz pra ganhar dinheiro e tudo mais, se você não sabe quais são os aplicativos que realmente pagam dinheiro de verdade, é só me chamar no Instagram, que a gente tem uma agência que ensina você a ganhar e totalmente de graça. Chama lá no Instagram, que está aqui embaixo também, que a gente explica exatamente como funciona. Ou entra no site agenciamovemoney.com.br vagas, que a gente traz pra você como ganhar dinheiro com esses aplicativos de um jeito muito fácil e totalmente gratuito. E vamos ao tutorial. Gente, vocês estão vendo que está com propaganda, né? Está cheio de propaganda e do nada essa propaganda vai sumir. Quer ver? Vou fazer um passe de mágica. 3, 2, 1, e pum! As propagandas sumiram, gente! Zero propaganda, olha só, gente! Pra quem foi inteligente e notou o que eu fiz, gente, simplesmente eu usei um navegador próprio pra isso, que já remove as propagandas. Vamos clicar em jogar agora nesse quiz aqui, só pra vocês verem que não vai ter. Normalmente esses... Olha, tem algumas propagandas que ele ainda aparece, tá? Mas, na realidade, ele tem... Evita o máximo de propagandas possível. Aqui não é bem uma propaganda, ele está perguntando sobre a sua idade, tá? Eu segui só pra você ter conhecimento sobre você. Então, todas as propagandas nesse site sumiram. E é muito simples. Você vai lá na sua Play Store, tá? E lembrando que não se esqueça, se você quiser ganhar dinheiro com o aplicativo, jogo e afins, é só me chamar. Você vai digitar ADBlock, ADBlock, e vai aparecer vários. Você vai baixar esse aqui, Free ADBlocker Browser ADBlock. Instalar ele e pronto, gente! É só instalar e usar esse navegador a partir de agora. E você também consegue no próprio YouTube, gente. No próximo YouTube, você consegue, tá? Sem propagandas. Só que aí você não vai abrir pelo aplicativo, você vai abrir pelo site. Ao invés de você abrir pelo aplicativo ali, você vai abrir, ó. Aqui vai jogar lá para o aplicativo. Você tem que jogar ele pelo site, tá? Aí você jogando ele pelo site, ele também não tem propaganda aqui no YouTube, tá? Um canal da Anitta, que deveria ter propaganda, não tem. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado! Até a próxima e tchau!